E no norte do estado, a dona de uma lanchonete fez uma denúncia contra uma cliente. A mulher se irritou com a demora para a entrega de um lanche e teria chamado a proprietária de chimpanzé. O vídeo da confusão foi parar nas redes sociais. Vejam na tela. Nas imagens feitas pelo celular, a mulher aparece andando pela lanchonete, acompanhada de perto dos funcionários. Em meio à discussão generalizada, ela parte para cima da dona do espaço e, antes de seguir para a saída do local, pisa em cima de um sanduíche, que tinha sido jogado por ela mesma no chão. A dona da lanchonete tenta impedir com que a mulher vá embora e diz que chamou a polícia. Revoltada, ela relembra que tinha sido ofendida, que a mulher a tinha chamado de chimpanzé. Tudo aconteceu aqui nesta lanchonete, em Arapongas, no norte do Paraná. A mulher, que aparece transtornada nas imagens, seria a cliente do estabelecimento e teria voltado até o local para reclamar da qualidade do lanche que tinha sido preparado para a filha dela. Durante o momento de descontrole, a mulher teria disparado diversas ofensas contra a proprietária do estabelecimento. Uma delas, claramente racista. Depois da confusão, a dona da lanchonete postou um desabafo nas redes sociais. Ela explicou que o lanche acabou ficando frio porque a filha da mulher tinha demorado muito para ir buscá-lo. Emocionada, a comerciante conta que ficou profundamente ofendida e que não havia motivos para a cliente agir do jeito que agiu. Graças a Deus, os clientes que estavam aqui viram tudo, tudo que se passou, tudo, sabe? Aquela palavra me doeu, sabe? Porque, cara, a gente se esforça tanto, sabe? O caso foi parar na polícia. Débora registrou um boletim de ocorrência por injúria racial contra a acusada. A comerciante já foi ouvida pelo delegado, que nos próximos dias também pretende coletar o depoimento da investigada. Depois da ida à delegacia, Débora conversou com a nossa equipe e disse que ainda não conseguiu esquecer do dia em que foi cruelmente ofendida. E ela louca, gritando, gritando, numa dessas, foi quando ela olhou para mim e falou assim, sua chupanzé. Não merecia de forma nenhuma ter passado por tudo aquilo. E também, assim, a difamação, que também foi algo que pesou muito, porque mexe comigo, sabe? Assim, mexe comigo, aquelas coisas que ela falou do meu restaurante, das coisas que eu sirvo. Existe uma dedicação por trás. Ninguém sabe o que a gente passa, sabe? E você vê que uma pessoa, assim, sem um pingo de empatia, sem um pingo de amor, capaz de nos prejudicar, sabe? A gente tem funcionários que dependem da gente, a família dos funcionários depende da gente. Vai que um cliente acatasse algo que aquela mulher disse. Como é que eu ia viver agora? A comerciante é alagoana e mora há quatro anos em Arapongas. Vítima recorrente de xenofobia, ela conta que sempre preferiu se calar diante do preconceito das pessoas. Dessa vez, Débora resolveu falar e mostrar que a discriminação existe e precisa ser combatida. Tem muita gente que passa por isso, pessoas vieram me relatar isso, tanto lá nos comentários, quanto por telefone, pessoalmente. Ontem foram vários clientes que nunca tinham ido, que ficou sabendo da nossa existência através dessa situação. Foram lá, conversaram comigo, falaram de suas histórias, que também já passou por coisas assim, mas infelizmente eles se calaram. A comerciante espera a justiça e que a cliente seja responsabilizada criminalmente pelo ato racista. Não tenho raiva dela, né? Eu não tenho, de verdade, mas ela precisa ser punida. É isso que você espera agora? Justiça? Justiça, porque ela precisa ser punida para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Bom dia! Receita!